A partir do que eu estou gravando, o Charlie Arlindo, o Arlindo e o Charlie ao vivo do canal do Sindicato do Brasil, e o Arlindo está pela 1 hein, não faz besteira Arlindo, senão você perde o jogo Arlindo, isso é um triste, é uma besteira dançou, falei que é uma besteira e o jogo, a vez do Charlie, já matou a bola, o Arlindo está pela 1, o Charlie vamos ver o que o Charlie faz, vai defender né, o Arlindo, o Arlindo torcedou, tirou a bola a bola, a vez do Charlie, sem discussão, é o canal, se não quer, nós estamos gravando, de pertinho, de pertinho para ver se o jogo está certo, de pertinho, capricha, capricha, não erre não, é a bola de... ao vivo, Charlie ganhou, 12 reais, o Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, do Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, o Arlindo, foi fardo que não foi não, né, esse homem aqui joga demais, o Arlindo é foda para ganhar dele, é, mas para ganhar do Arlindo, é, é, tá bom, abraço pessoal, obrigado por tudo, bom jogo gente, tchau!